Música Da natureza eu tiro sustento, ganha-pão de cada dia E é lindo demais isso aqui Em Cardoso, no extremo noroeste paulista, divisa com Minas Gerais Um leite que dá em árvore e garante o sustento da família Ele tá e ele vai pra indústria Aí da indústria que eles fazem a borracha A cada três dias, seu Maurinho tem que sangrar as seringueiras Mas ele não tá sozinho nesse trabalho O tamanduá é o nosso sócio O tamanduá bandeira encontra um banquete entre as seringueiras O tamanduá é atraído pela formiga, tem muita formiga Então ele vem pra comer a formiga Ih, tá rolando uma desavença aí As duas nuvilhas estão se estranhando Olho no olho e começa a briga Um bicho mais cabeça dura que o outro A vida na roça é conviver de perto com tudo isso E quem vive às margens do Rio Grande Tem o privilégio de aproveitar os dias assim A pesca é herança de família E é até difícil pro seu Maurinho levar os filhos pra casa Se deixar, eles ficam o dia inteiro Nem almoçar, vão almoçar O rio acaba garantindo o sustento de muitas famílias Porque tem espécies que podem ser pescadas o ano inteiro Tem uma, por exemplo, que não é dessa bacia Mas se adaptou muito bem a essas águas profundas A curvinha é um peixe que aqui ela se adaptou por quê? Ela gosta de profundidade Tem lugar que dá 100 metros, 80 metros de profundidade, 120 metros Tem um lugar muito fundo aqui Eu já cheguei a pegar 400 curvinhas num dia Num dia? Num dia de pescaria Então você é bom de curvinha, né? Não, tem gente que já pegou mais Tem pescador bom que já pegou mais Então vamos bater um desafio então aí? Vamos embora, ué Quem vai pegar mais curvinha aí? Bom, aí eu só tô na minha casa, né? Tô com pescador experiente aí E eu tô em casa, não posso perder Vamos lá, vamos ver então esse desafio aí A disputa tem muito equilíbrio desde a primeira fisgada Oh, olha o dublê, olha o dublê aqui Olha o dublê Rapaz do céu A minha veio É A minha tá aqui Oh, o Adair se deu melhor, olha só A minha veio Prateadinha, vamos lá pra água Oh Vou embora Vou embora Vamos atrás da outra Pera aí, vamos desenroscar a minha aqui, Adair Ah, então vamos Vamos ver aí Vamos ver se eu consigo tirar ela Dá uma força aí Vamos tirar a minha Vamos tentar tirar Vamos tentar tirar Acho que ela saiu, Paulo Acho que ela saiu Vamos ver, eu acho Saiu, bora Oh Olha aí Então foi o dublê, então A minha também veio, olha aí Foi o dublê A prateadora, dublê Olha Vamos devolver a bichinha pra água aqui Ah, foi embora Mal começou a brincadeira, já foi o dublê A curvina é um peixe da bacia do Tocantins, Araguaia e da bacia Amazônica Mas foi introduzida em outras regiões do país No sul e aqui no sudeste, foi muito usada para o povoamento de represas É uma espécie que não faz migração e se reproduz rápido Só que a curvina não se limitou às represas Acabou invadindo os rios também Por isso vamos pescar perto de córregos que deságuam no Rio Grande Nos braços do rio, onde a água fica mais parada e tem fartura de comida O segredo da curvina é achar um ponto bom Achar um ponto bom O que precisa ter esse ponto bom aqui? Nós estamos vendo galhada Galhada, profundidade Então esses lugares aqui é o lugar dela Corgo, dentro de corgo Opa, vem mais uma prateada Barbadinho Barbado, rapaz Fez mais força que a curvina Olha o tamanho do barbadinho que veio Só tem bigode mesmo, rapaz Olha o tamanho dele Só tem bigode Só tem bigode Põe no lambari Esse daqui não dá nem grama Não dá nem pra contar, né? Olha, rapaz Eu vou falar pra você, eu tô desconfiado Que primeiro cresce o bigode E depois que cresce o corpo do peixe Porque olha o tamanho do bigode pro tamanho do peixe O bigode é bem maior Vamos devolver pra água Opa! Tá no zó Olha, vai, ela foi no enroço Saiu Olha, tá vindo inverso o peixe Que que é isso? Esse é o acadelo, o facão Que a gente mais fala aqui Cresceu igual a pirena Olha, mas eu acho que nós pegamos junto, hein? Não, vamos ver certinho aqui com o peixe Tá aqui, ó Não, é a minha É a minha A sua tá aqui, ó A sua aqui, ó Não dá pra associar essa? Não dá não É a maiorzinha de todas, hein? A maiorzinha Vamos soltar Se fosse embora Mas, rapaz, lá vem ela, lá vem ela Prateada A dobre A dobre A dobre Olha, você vê tudo é uma questão de proporção Se a gente colocar assim, a sua é maior Aí se eu colocar assim, perto da câmera Olha qual é a maior aqui Olha que peixe grande, hein? Agora perto da dele é coisa menor É, eu já tomei o empate, vamos Tô achando que você tá correndo Não, não, mas vai chover, ó Vai cair Ah, mas a chuva tá bem longe ainda Tá longe nada O tempo de repente mudou E a chuva alcançou nosso barco no meio do Rio Grande Olha o tamanho dessas obras Por sorte, as nuvens carregadas foram embora logo A tarde terminou calma Só que a nossa pescaria vai ter que ficar pra outro dia A lua ainda estava soberana no céu quando a gente pulou da cama A gente tem que estar no ponto de pesca antes do dia amanhecer Pra tentar pegar as curvinas grandes Nós temos meia hora de navegação pela frente E ninguém quer perder tempo, né? Vamos lá Começamos a navegar e não dava pra enxergar quase nada Mas foram só alguns minutos pro sol despontar timidamente O experiente pescador nem precisa de muita luz pra se orientar nessas correntezas Sabe de cor o caminho até os peixes Chegamos tão cedo que começamos o dia pescando luz A gente chegou junto com o sol praticamente E agora é o horário, Adair É o horário delas Vamos soltar aqui É o horário da Graúda Da Graúda E olha, que bonito, né? Acordar E pescar Com esse cenário Paraíso Privilégio, hein, Adair? Privilégio, graças a Deus Morar aqui Acordar Você vem sempre, Adair, nesse horário? Sempre Sempre nesse horário Nós vamos lá As grandes pegam mais no amanhecer do dia, né? Nós pegamos as maiores Foi o sol subir a temperatura pra esquentar a pescaria Pegou? Opa! Veio uma bicuda aí? Veio uma bicuda Opa! Veio, veio! Olhou só a curvilha! Dando bom dia pra nossa equipe! Olha a roncadora Tá escutando? É, hoje tá roncando Tá roncando, mas não tava dormindo, não Vamos devolver ela pra água Uma curvilinha aí E quase um quilo, um quilo? Um quilo? Um quilo O pescador aumenta um pouquinho, né? Vamos devolver Opa! Oh! Escapou Escapou, né? Escapou Ah, mais um facão aí! Daí! O rei do facão, cara! Rapaz, tá me perseguindo, peixe Pegou? Opa! Opa! Equipamento chega a envergar, hein? E até morrer Essa é boa! Semarinha, né? Olha só o tamanho da prateada! Salta, pula, dá um show! Fez a madrugar, ela tá aqui dando bom dia dela É, começou agora 1x1 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 Ando Nossa, a disputa tá apertada, hein, Daí? Opa! Lá vem! Lá vem! Vamos ver o que vem por aqui! Uma curvininha! Olha só, desempatando o jogo 2x1 com a curvininha, hein, Daí? Opa, lá vem mais uma prateadinha, prateadinha! Filhotinho! Escapou! Escapou! Escapou, hein? Você não valeu? Valeu! Opa! O que que vem aqui? Mais uma prateada! Mais uma prateada! Olha que espetáculo! Quantas, Daí? 3x1 3x1 3x1, hein? Vamos soltar uma bichinha aqui Opa! Opa! Feche! Feche! Olha só! É, o Daí tá querendo empatar esse jogo Faz isso em juízo Empatou! 5x5 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 E o bicho é bonito esse, hein, rapá! Tô falando que a minha tá sempre a maior 5x5 Esse é o empate! Isso pra mim foi um troféu! Opa! Vou embora! Jogo empatado no barco! Disputa de péroli, hein? Opa! Opa! Uma virada! Olha a virada! Olha a virada! Não! Acredito! Pera aí! Tem que tirar do... Tem que tirar! Ah! Então vou tirar ela rápido! Na virada! Que coisa! Nos acréscimos! Tem virada! Virada! O time não pode perder em casa, Paulo! Tá na minha casa! Na minha área! Você quer ganhar de mim? Aí é difícil, né? Aí eu finalizo o dia só com ataques de piranha aqui no meu anzol! Bem que você tentou, né? É! Mas foi um bom jogo, né? Foi bom! Foi bom! Já que tá esquentando, vamos... Não foi um jogo de 7 a 0! Não foi! O Brasil é mais! Já que tá quente, vamos terminar essa história por aqui, porque... É nóis! O importante é... O pescador sempre ganha, né? Com certeza! Um lugar desse, um paraíso... Quando tá num lugar desse, você já tá ganhando! A vantagem de quem mora nas margens do Rio Grande é essa! Por aqui, todo dia tem jogo nessas águas! Tchau, tchau!